Música 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 O que é o que é? Enquieta o que é primeiro, está-o e tudo está sucedido, está lá atrás Tô aqui, você tem um algum da capuz? Aconteiro, estive bem, está lá atrás Agora está lá atrás, está lá atrás, está lá atrás, a ver位置, colegi? Conteiro, colegi! Conteiro, você tem um um de alas? Ah, está aí por aqui Conteiro? Ah, olha aí por aqui, olha lá atrás Conteiro, вопрос Me senti um de álbum Conteiro, o Congo Conteiro, o passeio O que é o que é? E aqui, carantão com a cara, carantão com a brecha, veja, 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 veja. E aqui, carantão com a brecha, veja, veja, veja. E aqui, carantão com a brecha. E aqui, carantão com a brecha. E aqui, carantão com a brecha, veja a restaurants. E aqui, carantão com toção com a brecha. E aí Vamos lá, vamos lá.